O dado divulgado pelo Ministério da Saúde é resultado de uma pesquisa realizada em mais de 3.700 municípios do país. O risco de surto de dengue, febre chikungunya e zika foi constatado em mais de 37% deles. Em quase 63% das cidades, a situação é considerada estável. Foram registrados quase 1 milhão e meio de casos de dengue no país até outubro deste ano. Uma queda de 5,5% em relação a 2015. Foram cerca de 600 mortes registradas pela doença em 2016. O número representa uma redução de mais de 35%. Os casos prováveis de zika passaram de 208 mil em 2016. Foram confirmadas 3 mortes pela doença. No caso da febre chikungunya, foram 251 mil casos suspeitos este ano. Em 2015, foram registrados 26 mil. Toda vez que a população é atingida por uma dessas endemias, ela fica imune. Então, como chikungunya é novo e tivemos 25 mil casos ano passado, tivemos neste ano 250 mil casos. Dez vezes de crescimento. Então, qualquer crescimento para o ano que vem, que seja muito menor do que deste ano, representa muito mais pessoas atingidas. E uma campanha quer envolver a população no combate ao Aedes aegypti, o mosquito que transmite a dengue, a febre chikungunya e o vírus zika. Ela vai ser veiculada na TV, no rádio, pela internet e nas ruas. E traz depoimentos de vítimas e familiares de pessoas que tiveram essas doenças. O tema deixa claro. Um simples mosquito pode marcar uma vida. Um simples gesto pode salvar. E a ação ainda vai contar com uma mobilização nacional. Nós queremos que as pessoas percebam que é muito melhor cuidar do foco do mosquito do que sofrer pelo resto da vida a consequência de não ter feito esse gesto. Nós esperamos terminar 2017 com estatísticas mais favoráveis na questão do resultado desse combate que será feito com a ajuda de cada cidadão. Por favor, cada cidadão está convocado a nos ajudar a combater o mosquito.